E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Stephanie da Plane Tool Distribuidora, como vocês podem ver, e esse é mais um vídeo do nosso canal. E hoje eu vim apresentar para vocês esse livro aqui, Mulheres Improváveis, da pastora Viviane Martinello, onde é um sucesso desde o seu lançamento. E aqui na contracapa, tem um versículo muito bonito, de 2 Coríntios 4, versículo 7, fala assim, Agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus, e não de nós. E aí você pensa assim, né? Nossa, mas sou uma pessoa tão improvável de Deus me escolher, Deus nunca vai me escolher. E na verdade, a gente pensa que somos fracos, e na palavra também está escrito, que quando somos fracos é que somos fortes, pois a nossa força vem de Deus. Não é mesmo? Então, esse livro aqui é para você, mulher, que se sente improvável de Deus estar te usando. Ela vai te mostrar, através desse livro aqui, que Deus quer te usar para o propósito que ele tem nessa terra. Mesmo que todas as circunstâncias digam que você não é capaz, Deus quer que você se torne forte e corajosa. Por isso, nesse livro aqui, eu vou mostrar um pouco mais dos detalhes para você. Ele possui tanto orelha aqui no começo, mostrando uma pequena biografia da autora, quanto aqui no final, que é muito bom para quem gosta de fazer a marcação no livro assim. E esse livro aqui, todas as páginas são amareladas, e olha, na minha opinião, livro com página amarelada tem um carinho, olha, excepcional, porque é muito mais gostoso você fazer uma leitura. Quero mostrar também que ele tem um verniz aqui na capa, não sei se vocês vão conseguir ver certinho. Ó, em mulheres improváveis aqui. E uma coisa, uma opção aqui, um... não, não é uma opção, é... Um detalhe que eu queria mostrar para vocês é isso aqui, ó. Ele se tornou um best-seller. Gente, eu comecei esse vídeo falando que foi um sucesso desde o seu lançamento. Então, ele se tornou um best-seller com mais de 100 mil exemplares vendidos. Se você ficou interessada nesse livro, se você quer conhecer, quer ler esse livro, acesse nosso site plenitudedistribuidora.com.br, tá no link. Ou, por exemplo, se você quer se tornar um revendedor, acesse nosso site plenitudedistribuidora.com.br, faça o seu cadastro, que você consegue comprar em maior quantidade com mais desconto ainda. Se você curtiu esse vídeo, curte, comenta e compartilha com a família. Tchau, tchau.